No último episódio a gente terminou a Torre Iniciante e agora nesse a gente vai começar na Torre Intermediária, com times bem mais fortes do que a gente tava enfrentando. Começando já com o Mônaco, né? Mas antes a gente tem algumas coisas pra discutir, galera. E a primeira delas é que Torre Nova, Vida Nova, né? Eu perguntei no último vídeo pra vocês se a gente deveria mudar de time, tá ligado? Simplesmente pra mudar o logo, mudar o uniforme, ter uma cara nova aqui na nova torre. E a galera em peso votou que sim. Então o Limerick já não é mais o nosso time, tá ligado? Tive que botar um monte de caras aqui aleatórios de times fracos pra poder encher o elenco. Porque o nosso novo time é nada mais, nada menos do que o Union Berlin, galera, beleza? Mas vocês não precisam se preocupar porque os jogadores são exatamente os mesmos. Eu simplesmente troquei eles de clube. Vocês podem ver aqui Pogba, Alex, Teles de Mendes, Ruxi, Soko, Richarlison, Vinícius Júnior e os outros perebão aí que estão lá desde o começo do Limerick, beleza? Os jogadores são idênticos e basicamente não muda nada além do logo e do uniforme, beleza? E aí eu mudei um pouco a escalação, beleza? Eu botei agora nessa formação com dois pontas mais abertos, botando o Ruxi de um lado e o Vinícius Júnior do outro. Eu acho que o Vinícius Júnior vai deitar e rolar aqui. E não que isso importe muito, mas eu vou dar a capitania pro Ruxi, galera. Que ele é o primeiro jogador que a gente trouxe aqui pro nosso time, meio que contratando. Ah, mas foi o Richarlison. Pois é, vamos discutir sobre isso então, galera. Tem uma regra que tá passando na tela pra vocês, que é o seguinte. Se a gente perde um jogo, a gente deve perder um jogador que eu escolho, beleza? E aí tudo bem, a galera veio. E aí quando a gente perdeu, eu fui e eliminei um pereba qualquer, tipo assim, um DNR aqui da vida, tá ligado? E a galera falou, não, mano, não, assim você tá apelando, né? Você tem que eliminar do seu time um jogador que você escolheu no passado, que você contratou no passado, beleza? E no começo eu achei, pô, nada a ver, isso aí vai prejudicar muito o time, né? Mas depois eu vi vários e vários e vários comentários sobre isso. E eu vi que é, pô, é a vontade do povo, mano, hein? Então, galera, vocês lembram que a gente perdeu um jogo já, tá ligado? Faz dois episódios. Eu tinha acabado botando um pereba pra fora do time. Mas eu vou voltar atrás e fazer uma mudança aí, galera, que é escolher um dos jogadores contratados pra tirar do time, beleza? E de todos eles, o que menos jogou bola, na minha opinião, e que vai sair, é o Richarlison. Eu sei que muita gente gosta desse cara, ele deu três assistências num jogo faz pouco tempo. Mas eu vou tirar ele do time, galera, beleza? Então, pra quem não sabe como funciona, eu só venho aqui na parte de editar times do FIFA, tá ligado? Eu vou pegar o Richarlison aqui e vou devolver ele lá pro Everton, beleza? Só que a gente vai ficar sem o número mínimo de jogadores na equipe. Então, eu vou resgatar um cara perebaço do time do Limerick lá, que a gente tinha se livrado dele. É o O'Sullivan, vocês lembram dele, velho? Então, só pra ter o número mínimo de jogadores, beleza? Então, eu já boto o Sullivan aqui no Union Berlin. E o Richarlison volta lá pro Everton. Não que vá fazer alguma diferença na série, porque o Everton não tá, né? Deixa eu ver aqui nas torres. Não, o Everton não tá nas torres, mano. Então, não vai fazer nenhuma diferença. Aliás, galera, muita gente fala, pô, cadê a Juventus? Cadê o Chelsea? Tem lugares limitados. Não tinha espaço pra todos os times grandes, tá ligado? Senão ficaria uma torre muito gigantesca. Então, alguns tiveram que ficar de fora, galera. Essa é a explicação, beleza? E também sugeriram que eu mudasse o estádio, tá ligado? A torre iniciante, estádio bem acanhado. Depois, uma torre média, já é um estádiozinho melhor, né? Então, eu vou escolher o que aqui, velho? Esse State Municipal, que vai se chamar Santiago Bernabit, por sugestão de um inscrito aí, beleza? E já vamos pra próxima partida, então, galera. Que é a primeira da torre intermediária aí, beleza? Só que é o seguinte, me falaram pra botar placares mais bonitos, né? Botar, tipo, o placar da Europa League nessa torre intermediária. Só que, cara, não consigo botar o placar da Europa League, a não ser que seja a final da Europa League. Mas aí fica meio mala botar a final pra todos os jogos aqui da torre intermediária, né? Então, a gente vai continuar com a partida clássica normal. E quando chegar na final, no último jogo dessa torre, a gente bota a final da Europa League. E daí, na próxima torre, eu consigo botar fase de grupos da Champions, tá ligado? Pra ficar aquele placar mais da hora da Champions League. Mas, por enquanto, a gente vai aqui com aquele placar clássico e bem feião lá, né? Já escolhendo o Union Berlin aqui, galera, que voltou a ser um time de duas estrelas, né? Se não me engano, o Limerick tava com duas e meia. Ou tô viajando, véi? Mas, enfim, tamo com duas aqui. Perdemos o Richarlison, infelizmente. E o próximo time é o Mônaco, que tem quatro estrelas e meia. Olha a diferença do time. E uma das coisas que mais foi comentada nos comentários é Nossa, essas regras são muito apelonas. Mano, como que é apelão? Eu tenho cinco jogadores decentes, sendo que dos cinco... Mentira, tenho seis. Sendo que dos seis, três são oitenta ou menos de overall, beleza? Aí tem um monte de jogador cinquenta, meu goleiro é cinquenta e quatro. Vou jogar contra um time que a maioria dos jogadores é acima de oitenta. E aí os caras falam que é apelão. Ah, mano, calma aí, né, véi? Bom, então o time, galera, que vai pra campo é o Roland Telles, Cantwell, Jimenez e Kelly. Sissoko, Pogba, Maguire, Hulk, Morrissey e Vinícius Jr. Eu, sinceramente, tô achando bem difícil que a gente vai ganhar isso aqui, cara. Mas o jogo é em casa, porque o último foi fora, né? Então vamos lá no Santiago Bernabite jogar contra o Mônaco. Vai ser tenso, mano. Então tamo entrando aí no Santiago Bernabite, né, galera? É o seguinte, outra coisa, véi. É que muita gente deu várias sugestões da hora nos comentários, né? Inclusive algumas já tô botando em prática aqui. E outras, cara, é sim, muitas regras que seriam massa, mas deixaria a série muito complexa, né? Por exemplo, falaram, ah, se o seu jogador for o melhor em campo, sobe um de over. Se ele tomar o amarelo, perde um de over. Se o goleiro fizer dez defesas, ganha não sei quantos de over. Se você empatar o jogo, mas ganhar os pênaltis, aí contrata um jogador até 75. Começa a adicionar muita e muita e muita regra. Aí quem vai chegando não vai entendendo a série, véi. Eu quero deixar como tá, tá ligado? Que tá de um jeito mais simples, entendeu? E eu esqueci de tirar a porcaria das sombras do gramado de novo. É inacreditável isso, véi. Mas enfim, vamos aí, cara. E ó, esse jogo aqui é, ó... Cara, é praticamente impossível a gente ganhar, tá ligado? Mas se a gente perder, aí a gente não volta pra outra torre não, beleza? A gente joga contra o Mônaco de novo, porque não tem como cair um nível dentro da própria torre que você está, tá ligado? Chega o maluco aqui. Vai, Hulk. Fuzila, meu garoto. Fuzila, chegou o Hulk. Botou pro Vini Jr. Já vai chegar batendo. Tira a zaga. E cara, tá muito da hora jogar isso aqui, tá ligado? Vocês não tenham dúvida. Quem tem o FIFA 19 em casa, ou qualquer outro FIFA, até o FIFA 12, 10, 9, o Ronaldinho Soccer. Ah, mano, que recuada foi essa, Maguire. Você é horrível, né? Faz aí esse bagulho em casa, mano. Na moral, é da hora. E se você fizer, depois me tira uma foto com o celular, manda uma print lá no Twitter pra mim ver, tá ligado? Já tem uns brother fazendo. Já recebi umas prints lá que tá da hora, véi. Enquanto vai chegando os caras aqui. Golovim. Meu Deus, pra gente tomar um gol vai ser a coisa mais fácil do mundo, véi. Na moralzinha. Ah, meu Deus, o cara tá livre! Cara, como? Como que eu ia pegar essa? Que goleiro ia salvar essa, né? Nunca, véi. Já o São Martins, é isso? 1x0 pro Mônaco e começou cedo, hein? As regras são da hora, mas pode ser que a gente acabe ficando empacado, cara. Porque, por exemplo, digamos que eu perca aqui, beleza? Eu tenho que perder um dos jogadores que eu contratei. O time vai ficar pior do que já tava. Sendo que já tá difícil pra borro, né? Então, acaba ficando empacado contra o Mônaco e nunca vou conseguir ganhar, véi. Pode ser que aconteça isso, né? É de veras tenso, na minha opinião, cara. Uma situação complicada aí, que tipo, meio que destruiria a série, né? Vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece. Olha o Maguire pro Sissoko. Pode tabelar com o Hulk. Fuzila! Hulk no meio do gol, não. Vamos, Vinícius! Chega ali, meu garoto! Vamos, 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 vamos! Tem que entrar pedalando. Tem que entrar puxando. Botando pro Pogba! Não! Cara, que passe escroto, maluco! Vamos aí, Pogba! Chegou, tabelou por ali. É o Sissoko com ela. Busca a bola ali no meio. Morrissey chegou, botou, olha o gol! Na trave, véi, na trave. Bom, o primeiro tempo já era e, tipo, até acho que a gente jogou melhor, véi. Mas tá tenso e não é pouco, né? Faltando aquele Richard. Aliás, quem é que tá no ataque, véi? Eu nem vi, né? É aquele Morrissey. Pô, mas o artilheiro do time é o Elis, né? Cadê o Elis? Tá aqui no banco, ó. Pronto, o Elis tá em campo, véi. Ele já fez, acho que, três gols aqui na série. Eu tô anotando, galera. Tem o Notepad com os gols que cada um fez, beleza? O Elis fez dois gols. O artilheiro até aqui é o Hulk com seis. Passa por ali, Pogba botou. É pro Sissoko. Soltou lindamente no Elis. Pro Pogba. Chegou, botou pro Elis. Acabou de entrar. Ixi, tô no meio do gol. Todas tão indo no meio, na mão do Benalho, né, cara? Isso que é o Benalho. Imagina se fosse o Ben Cebola. Não me matem por essa piada, galera. Eu tive boas intenções. Chega o Maguire. Botou. Pogba. É pra quem? É pro Sissoko de canhota quase que ele faz, mano. O Sissoko tá artilheiro nessa série, hein? Vamos lá, bota pro Hulk. Bota pro Hulk. Chegou o Hulk no primeiro poste. Zolou. Olha o Pogbilsson. Soltou no Vini Jr. Vini, acerta o cruzamento, velho. Por favor. Por favor. No meio da área tem alguém livre. Olha o gol. Saiu indo, cara. Não. Aí não, velho. A gente tá amassando o Mônaco com um time 10 vezes pior e não consegue meter o gol, velho. Maguire, você é horroroso também. A situação tá tão desesperadora que um a um já tô feliz, tá ligado? Pelo menos a gente leva pros pênaltis aí, mano. Se levar o segundo aqui já era, mano. Acho que a gente vai ficar empacado contra o Mônaco por uns 10 jogos até conseguir ganhar, né? Tira daí, seu Jimena, seu louco. Olha os caras chegando pra fazer o segundo. Ah, rolou. Cruzou na cabeça de baixo do Cantwell. Chega o Chadley, botou pra trás. Já era, hein, galera? Já era. Tô achando que a gente vai ficar empacado contra o Mônaco. Vou perder o quê? Deles umas 20 vezes até conseguir passar, velho. Imagina, como é que eu vou passar do Mônaco perdendo mais um jogador, cara? E quem que eu vou perder, né? O Vinícius Jr. Que acabou de chegar. O Sissoko, que vem sendo um dos melhores jogadores do time ali no meio, cara. Tá? Mano, tá muito difícil. Acho que eu dei um tiro no pé com essa regra aí, velho. De tirar um jogador dos bons, né? Complicou, mano. Olha esse soco. Vira por aqui. Botou no Kelly. Chega o Hulk por ali. Eu preferia o Hulk no meio do... Olha o gol saindo. Preferia o Hulk vindo de trás, cara. Que ele tinha mais chance de puxar pro meio ali e mandar essa patada, né? Acho que eu botei ele assim, ó. Aqui como tipo um segundo atacante no lugar do Maguire. E aqui na ponta eu vou meter aquele Fitzgerald. Aquele horroroso lá, velho. E botar também pressão aqui. Porque é o seguinte, acabei de lembrar que tem uma regra que se a gente perder por dois ou mais gols, a gente não só perde um jogador, como perde o melhor jogador. Ou seja, a gente vai perder o Pogba, cara. Aí acabou, né? Acabou a série, acho, velho. Não sei como é que eu vou sair aqui do Mônaco, não. Ó, chegou a bola por aqui e Sissoko mandou pra fora. Ó, bola no primeiro poste. É pro Jimenez! O goleiro pegou, não creio, velho. Para com isso. Chega o Sissoko. Faz o cruzamento mais podre da história. Vocês já perceberam que não vai entrar a bola, né? A gente não criou pouca chance, não. Até o Jimenez pegou na bola como... Pô, como se fosse ali o Rakitic que pega esse chute de primeira bem, né? Nossa, e o Benalho catou, velho. Olha o terceiro saindo! Já era, galera. Perdemos. Vamos ficar empacado contra o Mônaco. E vamos perder o Pogba. E agora como é que faz? Né? Eu te pergunto. Não sei. Head trick do Gelson Martins. Meu Deus! Meu Deus! Para, para, para. Para tudo e mostra a carta do head trick, velho. Mostra a carta do head trick. Gelson Martins é o primeiro jogador a fazer um head trick contra a gente na série. O que significa que eu vou upar todos os atributos dele até 99. E vou botar ele no último time que a gente vai enfrentar nessa série. Que é o time da seleção do mundo. Gelson Martins estará lá, velho. Com 99 de over, beleza? Tá aí. Regra tá aplicada. Regra é regra. Mas, né? Tô acabando com a série aqui, velho. Mano do céu. Já não tem mais o que fazer. Já poderia acabar a partida por aqui mesmo. Final de jogo, galera. Então, só para confirmar de novo, né? Regra do head trick. Gelson Martins, 99 de over, tá recebendo a bola aí do head trick. E vai para o time, para a seleção do mundo. E... Mas depois que ele fizer o próximo jogo, beleza, galera? Não vou tirar ele, porque eu sei que a gente vai jogar contra o Mônaco de novo ainda. E também, galera, regra da derrota, né? Perdemos por dois ou mais gols de diferença. O que significa que perderemos o nosso melhor jogador. Pogba voltará para o Manchester United. Cara, olha que injusto, mano. Chutamos 13 vezes para o gol e eles 4. A gente dominou a partida, meu irmão. Mesmo com o elenco muito pior. E perdemos de 3x0. É uma parada inacreditável mesmo. Então, tá aqui, galera. Vamos tirar o Pogba do time, beleza? E tinha gente dizendo que a série estava apelona. Ai, meu Deus. Cada uma que eu tenho que ouvir, né, mano? Mas vamos aí. Pogba de volta ao Manchester United. Falou, cara. Foi bom enquanto durou. Ah, para isso, eu vou ter que botar um pereba aqui qualquer, beleza? Porque a gente está sem o mínimo de jogadores. Vou voltar esse Walsh ou Loglen lá para o nosso time. Vai lá, Pogba. Seja feliz. E só para lembrar, então, na sua tela de novo a torre, né? A gente continua ali parado no Mônaco, beleza? Não tem como descer mais do que isso. E a zica é que o próximo jogo é fora de casa, né? Para piorar só um pouquinho as coisas. Então, mano, é rir para não chorar, tá ligado? E também teve gente falando uma regra que eu discordo completamente. Falaram, mano, você não deveria pegar jogadores dos times que você ainda vai enfrentar porque você está desfalcando eles. Cara, mas vai ser um ou dois jogadores por time só, tá ligado? É pouca coisa. Não vou destruir. Não vou pegar 10 jogadores do Real Madrid, né? Vou pegar um ou dois. Então, não faz tanta diferença assim. E se eu não fosse pegar jogadores dos times que a gente ainda vai jogar, eu não ia pegar ninguém. Bom, praticamente, tá ligado? Que times bons que estão fora aqui das torres, tá ligado? Não são muitos. Limitaria demais, velho. Os jogadores que eu poderia pegar, tá ligado? Seria uma coisa inacreditável, velho. Então, não vou fazer isso, não. E eu fiquei um minuto falando. Não percebi que em vez de pegar o União Berlim, eu peguei o Colônia, velho. Mas, pera, pronto. Agora vai o União Berlim, tranquilo. Tá aqui o time, galera. Mas eu vou trocar o Maguire com o... Cara, eu preciso muito do Hulk no meio campo agora mesmo que o Pogba não tá, tá ligado? Sou obrigado a botar o Hulk aqui de meia e tentar soltar a patada com ele de canhota a todo momento que der. Então, vamos lá. União Park Stadium no lendário. Tentar nossas chances de novo. Mas, tipo, a gente tem que jogar tão bem quanto a gente jogou. E ainda ter sorte, mano. Porque eu não tive sorte nenhuma, tá ligado? Na primeira partida. Criamos, criamos, criamos. Não entrou nenhuma bola, velho. Lá vem Falcão Garcia e o maldito do Gelson Martins pra cima da gente. Esqueci mais uma vez de trocar pra noite. Pera, pera, pera. Eu vou anotar aqui no meu notepad. Trocar essa porcaria pra noite. Pelo menos esse estádio não tem muita sombra, né, galera? Mas vamos aí. A tática é a mesma. Só vou tentar ser mais... Pô, mais defensivo. Sei lá, né, mano? Porque se a gente tomar um gol já complica demais, cara. Ó, chegou os caras. Gelson Martins endiabrado entrou na área. Botou pra trás. Adrienne tocou por ali. E a zaga já tá toda desarrumada. Esse soco salva. Meu Deus, velho. Esses zagueiros aí. O Jimenez, coitado, jogando com uma marmota do lado dele. Ó, chegou o Rony Lopes por ali. Perdeu pro Kelly, mano. O Kelly que é a chave do nosso time. Chega o Kelly. Passou. O Rony Lopes entrou na área. Vai bater pra fora. Ó, um 0x0. Tô aceitando, né? Porque a gente sabe que o nosso goleirão, Roland, é um mito nos pênaltis, cara. Então, 0x0 pra gente tá de bom tamanho, eu acho, hein? Ó, chega o zagueirão Jimenez ajudando no ataque. Aí depois eu levo o gol no contra. Porque Maguire na tabelinha com... Olha só. Deu certo. O Hulk, bota pro cara ali chegando. Bateu, fuzilou. Boa! Do Leon Berlim. Aí sim, moleque. É o Morrissey. É ele? Morrissey, acho que é o segundo gol dele que ele faz aqui na nossa série, velho. E pegou de canhota muito bem, como se fosse o Hulk, né? O Hulk meteu a assistência ali perfeita. E o Morrissey de canhota, bom, fuzilou. Agora é retranca total. Não quero saber de atacar, não, velho. Ó, cabe mais um. Será? O Hulk puxa esse contra-ataque, mano. Toca e se manda lá pra frente. Hulk, é isso que eu quero que você faça, velho. Vini Jr. Vini Jr., olha lá, ó. Não, cara. O meu controle tá muito errado. Não pode ser. Eu apontei do outro lado do gramado. Ele tocou pra baixo. Eu apontei lá pra cima. Meu controle tá... Não tem outra explicação, velho. Chega o Hulk. Vamos aí. O Hulk faz a parada. Botou. Pro Dane errei. Ali, velho. Ah, não, cara. Eu não apontei pra lá. Não é possível, velho. Caraca, mano. Tem que testar o novo controle. Não é possível, cara. Toda hora o passe sai pro lugar errado. A brisa que foi pra direita, né? Aí complica. Hulk de canhota. Bateu uma vez. Duas sobre o Alex Telles. Pegou o Benalho. Vamos aí. Bola chegando no primeiro poste. Quem é que tá de cabeça ali? Botou. Olha o gol saindo. Tira o maluco em cima da linha, cara. A gente tá zicado, velho. Vamos aí. Maguire. Botou no Hulk. Sem passes muito arriscados, hein? Vamos no miudinho. No miudinho. Esse soco vai levando. E aí? Vai passar pra quem? Esse soco? Aqui no meio, ó. Beleza. Deu jogo. Deu jogo. Bonito. Vini Jr. No meio. Botou pro Dene René. Hulk fuzila! Gol! Do União Berlim. Aí sim, velho. O Hulk, meu Deus do céu, cara. Você é um salvador da pátria. Tipo, não tem ninguém que tá jogando mais do que ele desde que ele chegou na série aqui, mano. Uma parada inacreditável. Já é o sétimo gol dele aí com a nossa camisa, mano. Jogadinha saiu certinha do Vini Jr. pro sei lá quem que era. Botou pro Hulk a patada daquele jeito que o goleiro não tem como pegar, né? E o nosso capita faz 2x0. Se fizer mais um, a gente pode pegar até o Pogba de volta se quiser, velho. Ó, primeiro tempo já era. 2x0 é melhor do que qualquer sonho que eu tinha, velho. Ainda mais depois de tomar 3 em casa na primeira partida, né? Não vou mudar nada. O time tá funcionando meio certinho, velho. Só vamos, só vamos. E vocês já viram que o Hulk tem que ser ali, né? O Hulk tem que ser tipo o segundo atacante. Jogando meio que na posição de meia ali, mais ou menos, né? Ó, vem chegando os caras. Golovim. Pedalou. Perigoso demais. Botou por ali. Rony Lopes com ela. Se soco salva. O malucão ali entregou a paçoca. Vem o maluco. Tira. Tira daí seus... Boa, 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 boa. Ô, meu filhão. Corre lá pra frente, velho. Vini, por favor, velho. Vini, por favor. Eu tô falando, cara. Eu aponto pra um lado, o passe sai pro outro. Não tem... Cara, não tem como. Em plena consciência, eu tenho escolhido um passe no meio. Se o Vini Jr. Eu tava passando lá na ponta, né? Pra vocês faz sentido? Não. É óbvio que eu não mirei lá, né? Mas o meu controle só pode ser, velho. Na moral, eu não aguento mais isso. Porque, tipo, no começo eu achava que era só ruindade minha, velho. E aí, vamos ver se era o controle ou era se era a ruindade minha, tranquilo? Enquanto vai chegando o Jalson Martins. Ele tá endiabrado. Ele faz o cruzamento. Falcão livre! 2x1. Vamos segurar esse resultado, velho. Vamos segurar. Olha o Hulk. Aqui na frente. Abriu espaço pra esse Morrison. Ele chega. Perde pro Vini Jr. Vai, Vini. Não. Não assim, né, camarada? Olha o Sid B. Eu tô com medo de mais um cruzamento. Esses cruzamentos não tão tão bom pra gente, não. Tira o Roland. Vamos, meu, gente. Faz a falta, então, cara. Não deixa... Meu Deus, velho. Tá uma pressão monstra do Mônaco. O segundo gol deles é questão de tempo. Bateu o maluco ali. Chega o nosso cara. Ai, 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 ai. E agora, velho? Galera, aproveitar esse momento da falta e pedir pra que se você ainda está aqui no vídeo, tá ligado? Eu preciso que você apoie essa série, tá ligado? Pra ela ter um resultado bom. Ela tá sendo magnífica de feedback, apoio de vocês. Mas eu peço que se você não foi ali no gostei, embaixo do vídeo, velho, no botão de gostei, clica ali, tá ligado? Que ajuda demais a divulgar a série. E isso aí impulsiona o meu trabalho, beleza? Enquanto V chega no Mônaco aqui, não posso tomar gol de item 1, cara. Um maluco vai rolar. Não, passou, pulou, botou. Meu Deus. Caraca, velho. Deu um frio na espinha aqui. E obviamente, se você tá assistindo até aqui e não é inscrito, clica no botão vermelho gigante ali, velho. E seja inscrito do canal. Fica mais fácil de acompanhar a série e outros vídeos de FIFA com a gente, beleza? Tem vídeo todos os dias, mano. Você vai curtir e chega mais. Falta pouco, cara. Agora é mais uma questão de segurar a bola. Porque se não, velho, se a gente não segurar a bola aqui a gente vai tomar um empate. Isso aí é quase garantido, né? Olha o Mônaco todo na defesa esperando pra sair no contra-ataque, velho. E eu morrendo de medo de errar um passer, ainda mais com esses caras tipo de overall 50 aqui, velho. Deixa o Sissoko passar então. Sissoko o craque do meio campo. O Pirlo da nova geração. Chegou o Kelly, botou no Maguire, toca por ali. Pra quem que é? O Hulk, solta essa patada, escanteio. Beleza, mano. Beleza, vai acabar o jogo. Escanteio, tiro de meta, tiro de meta. Beleza, modo ultra defensivo aqui. E é só o juiz apitar, velho. Por gentileza, juizão. Já era, né? Acabou o juiz, acabou. Vini Jr. botou pro Morrison e manda de longe a patada. Bateu na zaga, acabou, acabou. Final de jogo. Como um milagre, a gente pega esse time aqui com 6 jogadores na base dos 50 e poucos de overall e ganha do Mônaco fora de casa 2x1, tá ligado? Falcão, não se acredita, velho. E obviamente que o craque do jogo acho que vai ser o Hulk, tá ligado? Jogou muita bola, decidiu mais uma vez pra gente. Foi ele, nota 9,5, cara. Esse cara é a estrela da série por enquanto. E aí, galera, já bota a regra na tela. Vitória por um gol. Diferença, vitória simples. Nos dá direito a um jogador de até 80 de over, beleza? Então vamos lá. E eu tava olhando aqui, galera. Tem muitos jogadores de 80 massa, né? Tipo o Militão, cara. O próprio Richarlison daria pra trazer de volta, né? Tem o Lautaro Martínez, Alexander Arnold. Mas eu escolhi ir lá no Borussia Dortmund e pegar o queridão da galera, velho. A galera do canal ama esse cara, né? Que é o Jadon Sancho, galera. Então pronto. Fechou. A gente chega aqui, bota ele no Union Berlin. E pronto. Agora a gente tem praticamente o meio campo inteiro. A linha de meio campo inteiro já de qualidade, né? E assim a gente segue tentando pegar um jogador só por equipe, tá ligado? E bom, quem vai sair do time é o... Não é o Maguire, não. O Maguire continua. Aí entra o Sancho. O Sancho vai pra direita. E o Hulk, como a gente já tinha combinado, entra aqui tipo meio como o segundo atacante, né? Como meio aqui. Pra tentar aqueles balaços de fora da área. E aí o próximo jogador eu acho que eu vou tentar focar na zaga ou no gol, né, mano? Mas enfim. O nosso goleiro Roland, por enquanto, tá catando muito. E na zaga também. Male, male. Até que tá funcionando, tá ligado? Bom, tomamos só um gol do Mônaco. Isso aí é um bom sinal. E o jogador que eu vou tirar do time, o Perebão, aqui é o Walsh Ologlan. Ele veio só pra cumprir espaço no time, né? Não fez nada. E já tá indo embora mais uma vez. Já milésima vez que esse cara sai do time. Na verdade é a segunda, né? Mas enfim. Ele já foi embora. E galera, a gente vai ficando por aqui. Foram só dois jogos, beleza? Subimos um degrau aí na torre, como vocês podem ver, no nosso próximo adversário. É mais ou menos do mesmo nível do Mônaco, né? É o Benfica também. Não vai ser fácil. E vai ficar pro próximo episódio, porque nesse episódio a gente discutiu muita coisa de regra, muita mudança e tal, muita formação do elenco. E aí meio que já tá na hora de acabar pra mim, tá ligado? Pra ficar com uns 20 minutos aí, tranquilo. Ficamos nessa. Nos vemos no próximo. Conto com o seu apoio aí com a série, tá ligado? Tamo junto. Grande abraço. Valeu por assistir até o fim. Falou!